Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje teremos um fatos e fotos, mas antes disso, se inscreva no canal, acione o sininho e nos siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. A sua participação é muito importante, compartilhe e participe desta história, contamos com você. Agora iremos falar alguns fatos relevantes, caso você não conheça, contaremos uma breve história. Então acompanhe, você sabia que o bairro foi criado na década de 40 e que foi originado da Fazenda Paú? Hugo Viola, além de dar nome à Praça do Bairro, é o nome do patriarca deste bairro e merece uma menção honrosa como visionário e empreendedor, homem à frente do seu tempo, que contribuiu muito para o sucesso deste bairro, bem como outras obras realizadas no Estado do Espírito Santo. O bairro abrigou um dos primeiros conjuntos habitacionais do Brasil, é isso mesmo, um dos primeiros condomínios habitacionais do Brasil, o condomínio Malcher de Souza, que atualmente abriga as ruas Cândida de Oliveira e Henrique Alves. A Rua Paraguai era a principal via de acesso para o sul do Estado, já que não existia BR naquela época. Pela Rua Paraguai, trafegavam veículos da época como tropeiros, que se dirigiam do sul do Estado para a capital e vice-versa. O local onde hoje está localizada a Igreja Católica é o mesmo desde a sua fundação na década de 50. Agora uma bomba, Jardim América abrigou a primeira sala de cinema do município de Cariacica. É isso mesmo, a primeira sala de cinema do município de Cariacica foi em Jardim América, no Cine Hollywood, que foi inaugurado em 1958 e funcionou até meados da década de 80. A Companhia Ferre Aço de Vitória foi inaugurada em 1963 e foi importantíssima para o bairro, tendo sua falência decretada em 1996, não deixando de dar uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento deste bairro, bem como a estação Pedro Nolasco. Embora o prédio original fique em Vila Velha, a estação foi fundamental para o bairro, pois desde a década de 80 ela está localizada no mesmo lugar. Lembramos ainda que o bairro possui uma localização estratégica, permitindo fácil acesso para Vitória e Vila Velha. O bairro ainda apresenta uma estrutura muito diferenciada, abrigando várias instituições financeiras, bancos, além de estrutura de supermercado, posto de saúde, farmácias e outros. Lembramos ainda que como todo bairro neste atual cenário possui oportunidades, nós vivemos ainda problemas relacionados aos alagamentos que fazem parte da história deste bairro devido a sua geografia, tipo de solo e principalmente as tábuas de maré da Baía de Vitória. Mas temos certeza que com os trabalhos sendo realizados pelas frentes ativas no bairro, nos âmbitos comunitários e municipais, bem como a sociedade civil unida, os seus moradores e a comunidade, podemos fazer deste bairro ainda melhor. E aí, você gostou deste relato? Você gostou de conhecer estas curiosidades? Faça seu comentário. Indique quais assuntos você gostaria de conhecer. Talvez possamos lhe ajudar. O seu comentário é muito importante. Vai lá, deixe o seu like e ative o sininho. Muito obrigado.